Chegou a hora do jogo mais disputado desde a invenção do xadrez. Precisa de muita estratégia, inteligência, conhecimentos gerais e um pouquinho de sorte ajuda também. É hora do jogo da mentira. Os nossos competidores adoram uma sofrência. Galera, eu sou o Gabriel Farias e nessa batalha aqui no jogo da mentira, batalha sertaneja no jogo da mentira, eu vou ganhar. Fala galera do Masbah, nós somos a dupla Sandro e Cícero. Estamos aqui no jogo da mentira, vamos competir separado junto com o Gabriel Farias. Sai, porta, sai, sai. É verdade ou mentira que o cérebro é o órgão mais gordo do corpo humano? Pelo menos o meu não, pessoal. Não é mentira, o meu não. Olha, tá com cara de pegadinha. Verdade. Deve ser músculo, é mais músculo, eu acho, né? O que diria minha mãe nesse momento? A gente fica pensando agora. Eu acho que não, eu acho que é porque é mais músculo, não tem muita gordura, não. Cara, eu aprendi na escola, não aprendi nada, não aprendi muita coisa na escola, mas isso tem a minha intuição, tá falando que é mentira. Falando de órgãos, imagino que o cérebro possa ser gorduroso, sim. Se fosse parte do corpo, eu já diria que tem muito mais parte que poderia ser gordurosa. Verdade. Ele representa cerca de 2% do peso corporal e é responsável por usar de 20% a 30% das calorias que você ingere. O frio causa resfriados. Isso é verdade? Hum, mentira. Eu acho que é mentira, pessoal. O frio pode contribuir com o resfriado, né, gente? Mas que não cause ele. Eu cansei de passar frio aí, tô ileso, tô zerado. Eu acho que não é o frio que causa a gripe, o resfriado. Eu acho que é a queda da imunidade que dá o resfriado, no final das contas. Não é o frio. Eu mesmo várias vezes já peguei resfriado, tanto resfriado quanto gripe, só por causa do frio, né? Por causa da mudança de temperatura, na verdade. Então, eu acho que é verdade. Mentira! Os resfriados são provocados por um vírus que viaja por via aérea através das gotículas originadas ao falar, tossir ou espirrar. Não pelo frio em si. Essa é pra quem é crânio. É verdade que antigamente os europeus chamavam as girafas de camelopardos. E aí? Eu vou dizer que é mentira. Verdade. Eu acho que é verdade isso aí. Eu acho que é mentira, cara. Esse nome tá meio estranho. Não sei. Tá mais parecido com camelo até. E vocês, Sandro Cícero? O que vocês acham? Pode ser que seja verdade, porque parece um camelo e parece um leopardo, né? Camelopardo faz sentido. Tá com cara de pegadinha, é verdade. Acho que tem muito nome que a gente não sabe. O pessoal usava antes. Devia ser. Bem, bem típico da galera de antigamente, mas... Verdade? Eles pensavam que os seus antepassados seriam um camelo e um leopardo. E por isso, juntaram o nome. Que loucura! Essa é polêmica. Buscas no Google poluem tanto quanto uma chaleira elétrica. Verdade? Ou mentira? Mentira. Espero que seja mentira. É mentira, cara. Não tem como ser verdade isso aí, não. O pessoal tá meio estranho essa parada. Eu acho que não tem muito nexo, não. Espero que seja mentira, porque daí eu já poluí muito, viu, gente? Busca no Google é comigo mesmo. Verdade. Uma simples consulta no Sr. Google, que parece inofensiva, produz a mesma quantidade de dióxido de carbono que ferver uma chaleira de água. É o que garante um físico norte-americano. Que surreal isso, gente. Estalar os dedos causa artrite. Será que é verdade? Verdade. Isso é verdade. Causa artrite porque eu sei que a minha avó estalava muitos dedos e ficava... chegava a travar a mão dela, pobrezinha. Beijo pra ela, que Deus a tenha. É verdade, porque a minha mãe, minha avó, sempre que eu fui estalar os dedos, sempre, sempre, sempre me xingavam e falavam que ia ficar com o dedo gordo, dar artrite, dar tudo que é coisa. É verdade. De novo recorro aos ensinamentos de minha mãe, é verdade. Ela sempre falou que tinha um líquidozinho que ia diminuindo cada vez que tu estalava dedo, joelho, essas coisas assim. Eu acho que é verdade. Vou no ensinamento da mãe. Mentira. Esse ruído nas articulações dos dedos é produzido por bolhas de gás acumuladas ali e não tem efeitos nocivos. Agora, será que é verdade que piolhos prejudicam o aprendizado? Mentira. Mentira, gente. Eu acho que é uma baita de uma desculpa, né? Ter piolho prejudicar o aprendizado. Não é piolho, não vai ser nada que vai te deixar estudar menos. Piolho dá coceira, né? Incomoda. Você tem que usar um remedinho lá ou raspar o cabelo, mas acho que não atrapalha o aprendizado, não. Já tive piolho e nunca atrapalhou o meu aprendizado. É verdade. A infestação por piolhos afeta tanto a saúde física quanto o mental das crianças em idade escolar, o que reduz a autoestima e leva a dificuldades de aprendizado. A última pergunta vale cinco reais em barras de ouro. Brincadeira. As moscas vivem 24 horas. Verdade ou mentira? Verdade. Isso é mentira, cara. Mentira. Tem uma mosca morando lá em casa faz uns três anos já. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Tendo alimento para elas, elas podem viver bem mais que isso. Tendo carniças, a gente sabe, né? Ver boi sendo carneado aí, fica dias em volta, né? Aquelas moscas lá não tem muito nexo, não. Olha, eu já li em algum lugar, não sei se é nessas coisas do Facebook aí, mas que elas vivem bem pouquinho, elas vivem. E lá em casa, elas vivem menos ainda, porque eu mato elas. Mentira. As moscas comuns vivem entre 15 e 25 dias, apesar de que seria bem bom se elas vivessem só 24 horas, né? E os vencedores? Garçom troca o DVD, que essa moda vai fazer sofrer, quer dizer, o editor troca a música mesmo, porque os vencedores são Sandro e Cícero. Parece até uma marmelada, né? Será que eles colaram em um do outro? Cícero Guedes, verdade ou mentira? Uma dupla se completa ou não se completa? Eu vou ter o calendário agora que eu sei que pode. Pessoal, claro que se completa. Estamos fazendo isso há quase oito anos, né, Sandro? Uma sincronia total que eu acerto. Empatados no jogo da mentira aqui no Basbá. Ou bem, hein? Entre na nossa página facebook.com.br, Sandro e Cícero.